E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal, dessa vez para mostrar o hack do palio, certo? Que muita gente estava com curiosidade de saber aonde comprar e como fazer para instalar, certinho? É nóis! E aí galera, se liga! Antes de mostrar o hack, vai vendo, fiz uma adesivinha aí, muito da hora, dos dois canais que nós temos aí, certo? E quando o limpador limpa, o dedinho aqui vai aqui no escrito, muito da hora! Aí tipo assim, quando está limpando, pedindo para se inscrever, estava demais, né? Ó, se liga! Esse hack aqui, muita gente tem dúvida, certo? Dele, eu comprei ele no Mercado Livre, vou deixar o link na descrição, certo? E depois de um tempo que eu comprei ele, não tinha essas outras travessas aqui, ó! Porque ela vem só essa que corta assim, entendeu? Vem essas duas! Mas só que o palio, ele tem um esqueminha aqui, ó! Tem um esqueminha aqui, deixa eu abrir a porta aqui para vocês verem! Ó, ele tem um esqueminha aqui que ele não vai no trilho, entendeu, ó! Ele vai só encaixado na porta aqui, ó! Entendeu? Então, o que acontece? Se você deixa só essa parte aqui, já aconteceu com a minha mãe, né? Comigo nunca aconteceu não, mas aconteceu com a minha mãe! De essa parte aqui ir para a frente, ela carregou uma coisa, acho que foi uma cama aqui em cima, certo? E essa parte aqui foi para a frente, essa da frente aqui, ó! E ela saiu, entendeu? Então, muita gente ficou curiosa aí, é um dos vídeos mais visualizados, entre os 10 mais visualizados do canal, que é sobre esse rack, certo? Então, é só ele, ele estava saindo para a frente, entendeu? Ó, a marca dele é essa aqui, ó! Prime, entendeu? O link vai estar na descrição! Aí, o que eu fiz para não fazer acontecer mais isso, né? Porque, de lado assim, ó, indo para lá, para cá, ele fica travado, certo? Mas, para ir para a frente, ele não fica travado! Aí, quando você amarra uma coisa aqui em cima, que quando está só essas duas travessas aqui, ele dá de ir para a frente, porque ele escorrega aqui, ele não tem um trilho que fica travado, igual o Corsa! Mas, depois, quando eu tiver um tempo, eu vou mostrar para vocês o rack do Corsa, entendeu? Aí, o rack do Corsa, ele é travado no negócio aqui, ó! Tem um trilhinho aqui, que você tira a capa assim, e tem um trilho aqui, que é bem mais resistente, que não tem como mexer ainda, entendeu? Aí, o que acontece? Eu peguei esse rack, né? Andando na rua assim, eu achei uma partilheira de farmácia, farmácia, de mercado... Se eu achar a foto, eu vou deixar a foto aí para vocês, certo? Do que eu estou te falando, da estante... Ó, aí o que acontece? Eu peguei a estante, cortei ela, aí, ó, aqui é onde vai encaixado as partilheiras, entendeu? Aí, eu peguei e cortei todas elas, eu achei sete, cortei elas, entendeu? De um tamanho que desce no teto aí, ó, como vocês podem ver... Aí, eu peguei e comprei uns parafusos, uns parafusos com porca travante, ó... Comprei uns parafusos com porca travante e fiz umas chapinhas furadas para colocar ele e deixar ele bem travadinho, entendeu? Isso eu fiz em todos eles, ó... Entendeu? E aqui, como ele era branco, eu pintei ele de... Tem até um pedacinho aqui meio falhado ainda, né? Eu vou dar uma talinha de novo... Como era branco, eu pintei ele de preto para combinar com o teto, entendeu? E isso aqui é super fácil de instalar, fica muito resistente... Inclusive, nós carregou mais de dez malas em cima, tenda, prancha, tudo, quando nós foi para a praia, entendeu? Aí, é... E foi muito peso em cima, amarrei tudo certinho, fui e voltei sem problema nenhum com o rack, entendeu? Então, é isso aí, ó... Para quem tem dúvida aí, ó... Esse aqui, se vocês acham um armário tipo esse aqui que eu vou estar mostrando aí na foto, se eu achar, dá para fazer um esquema assim. Se não, dá para fazer um esquema de... De umas barras de ferro, que dá para colocar aqui também, entendeu? Eu não sei o nome da barra, entendeu? Mas dá para colocar aí também. Então, é... Espero ter... Ter... Ajudado vocês aí, certo? É... Concluindo... Só essa... Só essas duas partes aqui que você vai comprar no Mercado Livre. Se você colocar no carro, pode ser que ele dá uma andada para frente, entendeu? Para frente ou para trás. Entendeu? Não fica tão firme. Então, você tem que fazer essas travinhas aqui, ó... Para que não ocorra dele ir para frente e para trás. Assim, ele fica travado e não sai. Não sai. Eu já fiz duas viagens com ele, com esse negócio aí. Uma foi para o evento e a outra foi para a praia. E as duas com muito peso em cima e não saiu. Entendeu? Espero ter ajudado vocês aí. Aí, galera, ó... A estante vem mais ou menos assim, ó... Ela vem completa. Vem de uma altura aí de 1,50m, 1,80m, mais ou menos. Aí, a gente cortou esse pé aí, ó... E ficou só aquela parte lá. Entendeu? Aí, eu quis fazer do tamanho do teto. Aí, a gente achou... Sete dessa aí, ó... Sete dessa. E a gente cortamos no serralheiro. E eu pintei. Coloquei daquele jeito lá. Entendeu? Aí, ó... Aqui para mostrar para vocês, ó... Aqui está o Corsa, certo? E te mostrar o rack dele, ó... O rack dele é diferente, ó... Ele vai nessa... Ó, tá vendo? Ele vai nesse trilhinho aqui, ó... Então, ele não vai nem para frente nem para trás. Entendeu? Por causa desse trilhinho aqui. Ele vem bem encaixado aqui, assim, nesse trilho, ó... Aí, essa chapinha aperta ele no trilho aqui, assim... Evitando ele de ir para frente e para trás, ó... Entendeu? Aí, você tira essa parte aqui. Tem um trilho aqui. E... E coloca esse tipo de rack. Esse rack aqui é diferente do palio. Porque o palio, ele não tem esse trilhinho aqui. Entendeu? Ele não tem, tipo... Esse trilho. E aí, vai na porta. Ao contrário do Corsa. Aqui tem esse trilhinho aqui, ó... Vou mostrar para vocês aqui, ó... Esse aqui... Para o Corsa, ele é top. Não precisa... Se não quiser, não precisa nem daquela... Travessinha aqui que vai no meio aqui que eu coloquei no palio. Só que... Se você carrega coisa que vaza para o teto aqui... Tipo, mochila, tudo... Que vai para o teto aqui... É perigoso você amassar o teto, entendeu? Então, tipo... É bom colocar as travessinhas aí para não amassar o teto. Entendeu? Igual está ali no carro da minha mãe, no palio. Entendeu? Fica bem da hora. Tipo assim, não fica feio a estética, entendeu? Ficou a estética bem diferente. E eu gostei bastante da funcionalidade dele. Entendeu? Então... Fica a dica aí. Então é isso aí. Eu fiz esse vídeo aqui porque teve muita gente... Que estava... Que estava meio curioso sobre esse hack aqui, entendeu? Inclusive, o vídeo que eu soltei desse hack aqui... Está entre os 10 mais visualizados do canal. Acho que já está com quase 40 mil visualização. Então fica isso aí, ó... Eu... Dei uma dica aí de... De como colocar, onde comprar tudo. Se vocês gostaram, até do adesivinho aí, ó... Curta, compartilha, inscreva no canal. Certinho? Tamo junto. Até a próxima. E aí 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 E aí